Música Paulo de Lima teve um projeto aprovado em plenário na terça-feira 17 de maio. O objetivo da iniciativa foi permitir que os taxistas de Anápolis possam vender seus pontos para terceiros. É o direito que os taxistas tem de otorgar a transferência, por exemplo, ele tem um ponto de táxi há muitos anos, ele já não pode mais trabalhar. E agora esse projeto altera uma lei de 84, que ele possa transferir para outra pessoa, para terceiros, porque antigamente você não conseguia fazer essa transferência, você não consegue até hoje fazer essa transferência. Cabe que a pessoa que tem um ponto há 30, 40, 50 anos, ele acaba no seu falecimento, não pode mais trabalhar como taxista, ele acaba perdendo o direito e voltando para o município. Então a gente quer ter o direito da pessoa poder, o taxista, o dono do ponto, poder transferir para outra pessoa, para terceiro. Então é esse que é o projeto que altera uma lei de 84 e agora vamos hoje aqui nesse projeto, com apoio de todos os vereadores, já foram conversados lá com o Edmar da Procuradoria, todo mundo já está tudo combinado de votar e ele se acionar imediatamente, que possam os taxistas que querem aposentar, possam transferir o seu ponto para outra pessoa que tem interesse. Então vai ser feito, evidentemente que tem a normativa da CMTT, depois que o projeto é aprovado aqui e estacionado, vai para o CMTT, o CMTT vai fazer a normativa, como custa, qual o valor, para transferência e tudo mais. Vai ter limite de transferência, que é com seis meses, se é com um ano, então vai ter tudo isso aí, que é uma normativa do CMTT. Ela que vai fazer conforme a legislação do município e conforme a Constituição Federal também, que já tem uma lei federal, assinada pela ex-presidente, que possa você transferir para... mas você pode só transferir para o falecido, pode transferir para a esposa e demais pessoas da família, não para terceiro. Então isso aí complica muito, essa lei federal não ajudou muito. Ajudou um pouco, mas não foi tanto importante, porque no Rio de Janeiro e São Paulo os taxistas estão muito fortes. E lá, sim, o pessoal precisa muito dessa transferência. E aqui também, hoje, o táxi tem crescido muito e a gente queria que eles fizessem imediatamente esse projeto para que dê tranquilidade aos nossos aposentados no ramo de táxi. Ele explicou que tem o apoio dos taxistas da cidade. Hoje a maioria está aí presente, o presidente, o Jaime está aí presente, e outros taxistas que precisam dessa transferência, não só ele como presidente, o Jaime, que é o presidente do Sindicato dos Taxistas de Anápolis, ele também está aí dando presença e deu a tranquilidade, mostrou o projeto em outras cidades do Brasil que tem esse projeto, então foi um apoio deles com certeza. Para o Sindicato dos Taxistas, a medida é importante para que a categoria possa agilizar os processos de transferência dos pontos de táxis. Que toda vida eu transferir o ponto de táxis, só agora, nessa gestão do prefeito, que eles estão vetando a transferência. Isso é muito importante, porque teve gente que vendeu a casa que ele tinha de morar e comprou outro ponto de táxis. Agora ele está velho, não pode trabalhar mais, ele não pode transferir para ninguém. Tem que devolver à prefeitura. Toda vida foi feita, não sei se na inegalidade ou legalidade, mas toda vida foi transferida, em Anápolis, em toda cidade. Em toda cidade do Brasil está transferindo, somente Anápolis que não. Tem gente, tem mais de um, o cara comprou, na época comprava, podia ter, tem empresa, tem empresa de táxis aqui. Mas o que a gente questiona é os velhinhos aqui, que já estão ficando velhos, não tem jeito de trabalhar, não pode alugar o ponto e não pode transferir ele para ninguém. Então, a gente não está querendo vender a coisa, porque transferir para quem achar que serve para trabalhar ou que a gente passa para outro. Só que ele não está vendendo um bem da prefeitura, ele quer transferir para outra pessoa, para outro, para esse serviço. que foi feito a vida inteira aqui em Anápolis, só agora que isso não está acontecendo mais. É que não tem nenhum que ganhou a permissão da prefeitura trabalhando, no máximo duas pessoas. Isso foi um negócio de muitos anos, de 30, 50 anos atrás. O projeto segue agora para o prefeito aprovar ou vetar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto